E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Leone das Leitões. Estou aqui na rua 10 do Zeraçá e quem acompanha o trabalho sabe que eu estou aqui há muito tempo cobrando isso aqui. Tem indicação, tem requerimento, tem vídeo, né? E aqui é época de chuva, a gente sabe que dificulta mais essas ruas de chão. Mas aqui estou cobrando, enfatizando mais uma vez a manutenção dessa rua. Os moradores estão reclamando muito referente a essa rua. Portanto, a gente cobra aqui o assaltamento. Para resolver essa situação aqui, pessoal, é assaltar. Só assaltar vai resolver essa situação aqui. E a prefeita Andréia falou que ia assaltar todas as ruas de Jacirara. Estamos aqui cobrando o que ela prometeu, né? E claro que as pessoas pagam seus IPTUs e querem suas ruas assaltadas. É para isso que serve o imposto. Então, estou aqui reforçando essa cobrança mais uma vez com os moradores. Vou receber muitas mensagens aqui dos moradores para que a prefeita possa ir, no mínimo, na pior das possibilidades, deixar essa rua aqui sempre com paliativo, com manutenção acessível para os moradores. E cobrar, sim, que se faça assaltar. E com certeza eu vou fazer requerimento e questionar o executivo para que dê uma resposta para esses moradores. Beleza? Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto